A história da família titular My Fair abrange séculos de história e cruza continentes, com montes de traição, assassinato, incesto, possessão, suicídio e agressão sexual ao longo do caminho. No entanto sua história também apresenta algumas das personagens femininas mais complicadas e intrigantes de Rice. Um traço de feminismo estridente que falta em alguns de seus outros livros e algumas cenas de sexo positivamente escaldantes. O que estou dizendo é que esta não é uma série que necessariamente seria fácil de adaptar para um público de televisão moderno. Mas depois da reimaginação imensamente satisfatória de entrevista com o vampiro da AMC, é compreensível se você tiver esperanças de que alguém pode finalmente fazer justiça a este épico confuso. Como protagonista da série, Rovan é uma personagem de dicotomias conflitantes, com características suficientes para torná-la o tipo de protagonista que poderia facilmente deslizar para o topo do território North Like Other Girls. Em vez de morar em um apartamento, ela mora em um barco atracado na marina próxima. Ela prontamente admite ter um péssimo histórico de namoro que informa sua abordagem mais que